Boa tarde a todos, meu nome é Maico, represento CTG Crença Nova, Ariquemes, Rondônia Irei declamar a poesia, a filha do patrão, a autoria, Aparício Silva Rilo Meu coração tafuleiro Se opcionou certo dia Tampeando a simpatia Pela filha do patrão Mas porém no olhar renego O meu coração foi um cego Guiado pela ilusão Que não pedia distância Um amor de dona estância Para o bem querer de um peão Com o destino capricha Quando desanca o infeliz Eu mesmo trouxe o juiz Ó sarcedote, ó cristavão Que eu miro pra eternidade Certo moço na cidade É a filha do meu patrão Que festa A noiva bailava E eu lá no sereno chorava Por vê-la ir no salão De tudo quando sucede Do meu viver de um índio pobre Do jeito para que me sobre O que há de bom nessa lição Cada qual no seu meio Apartando no seu meio Que lhe entenda o coração Se nunca pôr a esperança Na flor que a mão não alcança Como a filha do patrão Eu tenho dito Obrigada Eu tenho dito 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 Eu tenho dito